Eu ia perguntar, o que pode acontecer com a Cielo nesse cenário? O PIX, ele ataca várias frentes, tá? O mais rápido ali que a gente já viu nos bancos é TED e DOC. A pessoa não faz mais TED e DOC, faz PIX. Faz PIX. E é gratuito para a pessoa física. Por qualquer hora do dia. Por uma pessoa jurídica eles estão cobrando, mas eu acho que vai acabar também, porque se você pensar bem ali, alguns bancos digitais já estão fazendo PIX, pessoa jurídica gratuito. De certa forma também o débito, né? Se eu vou fazer débito, pô, se o PIX, faz o PIX. É uma questão até interessante que a gente falou no relatório de resultado, porque curiosamente o volume já não estava crescendo e o volume do débito praticamente estagnado. Então as adquirentes estão ganhando participação no volume processado de crédito, mas não necessariamente por um aumento percentual em relação ao do débito simplesmente. Porque o débito está crescendo menos do que crescia antes, porque agora você tem uma outra opção. E o PIX crédito, apesar dele não estar implementado ainda, o objetivo dele é que você utilizando o seu PIX, consiga fazer o pagamento desse valor que você pagou somente na fatura lá na frente. Então da mesma forma que funciona um pagamento por cartão. A única coisa é que você está mudando o meio que você está pagando. Você não está pagando mais no cartão, no plástico, você está pagando diretamente através da chave PIX. E isso vai entrar diretamente, vai estar conectado diretamente ao seu banco que vai te enviar a fatura no final do mês. Quem você está tirando dessa conta? Justamente o plástico, então a bandeira do cartão, o plástico e as maquininhas. Você está conectando diretamente o banco ao lojista na ponta. Então existe um processo, caso isso aconteça, de desintermediação no meio. A grande questão é, isso vai ser implementado? A gente até comentou com o Itaú sobre isso, porque o Itaú está participando do Sandbox. O Sandbox é um modelo de teste, é uma tentativa que eles vão tentar implementar, mas está muito inicial. Então até saiu notícia na mídia, mas nem mesmo o Itaú sabe como vai funcionar o modelo, porque tem realmente muitas mudanças para o que é estabelecido hoje. Tem muitas coisas que vão mudar caso esse modelo seja implementado. Então a gente não sabe muito bem qual vai ser o output, o resultante disso, mas caso seja implementado, realmente você tira toda a necessidade de intermediação nesse meio da cadeia.